Considerando o período dos dias do carnaval, que exigem mais atenção na segurança pública, a Polícia Militar faz nesse momento uma reunião no sentido de intensificar o policiamento, tanto na região central quanto nos bairros aqui do município. Nós conversamos com o comandante de área que nos repassou mais detalhes sobre essas operações. Nós estamos iniciando a intensificação das atividades devido ao período do carnaval, que é um período que notoriamente há um maior índice de acidentes de trânsito, há um maior índice de violência doméstica. Então nós estamos agora iniciando essa intensificação para tentar prevenir e conscientizar a população de que dê uma maneirada na bebida, se beber não dirigir e não causar alteração em casa. A gente vai estar fazendo uma maior intensificação nas abordagens nos bairros, porque é lá que principalmente tem os maiores índices de violência doméstica. A gente também vai estar fazendo mais tarde uma atividade conjunta com a guarda municipal, bem como nos outros dias também, a gente vai estar fazendo essa brita da lei seca para tentar prevenir e conscientizar a população. Vamos se divertir, mas vamos se divertir com consciência, tentar não incomodar o vizinho, tentar não beber além da conta e ter um problema com a patroa. A polícia militar vai estar trabalhando normalmente, então há esses problemas relativos à bebida, relativos ao som e se alguém precisar é só estar ligando o 90 que a polícia militar vai estar à disposição para estar atendendo o cidadão. A polícia militar vai estar atendendo o cidadão. Obrigado.